De volta com a dupla André e Andrade. Bom, a dupla André e Andrade vem de uma família de cantores, né? Cantores de Folia de Santo Reis, né? Eu já vi vocês gravarem bastante Folia de Santo Reis e a música de Folia de Santo Reis com vocês é diferenciada, é muito mais bonita. Obrigado, muito obrigado. Com o André e Andrade nós temos essa parte que é muito importante pra nós, essa riqueza infinita, porque a dupla surgiu em Folia de Reis, onde o nosso pai nos levava desde criança, desde menino, pra nós acompanharmos a Santos Reis. E lá surgiu André e Andrade cantando a música, a resposta da Folia de Reis. E lá surgiu o André e Andrade desde menino. Quando vocês começaram, as irmãs de vocês também foram juntos, que é as irmãs freitas. Conta pra gente, o pessoal de casa aí, que quer saber também notícias das irmãs freitas. Continuam cantando ainda? As irmãs freitas hoje é mãe e filha, que é Luciana e Oriana. Ana Lúcia já faz muitos anos que parou, casou, graças a Deus vive muito bem aqui na cidade de Jatai. E as irmãs freitas continuam agora entre mãe e filha, que é Luciana e Oriana, que faz parte das irmãs freitas, graças a Deus, e tá fazendo show por todo o Brasil, novamente. Dá pra mim ouvir uma capelinha da Folia de Santo Reis? Só um trechinho? Dá. Dá pra sair agora? Dá. Dá pra sair. É um versinho da Folia, Andrade. Folia do Divino, vai lá. Já faz mais de dois mil anos. Que uma estrela apareceu, avisando os três santos, que menino Deus nasceu. Uma estrela iluminava, lá na gruta de Belém, avisando que nasceu Jesus Cristo, nosso bem. Muito lindo, 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 André e Andrade. Olha, mais uma vez, prazer ter falado com vocês, né? Fiquei muito feliz, muito honrado. Pra mim, realmente, é uma honra ter entrevistado vocês hoje, nessa noite. Obrigado. Pra mim, ficou na história, inesquecível. Obrigado, José Nildo. Obrigado, Rede Record. E nós, podendo dar essa entrevista e dizer a todos que, graças a Deus, o nosso maior sucesso agora é Pássaro Sem Ninho. E só por telefone. E só por telefone. E só por telefone. E deixa as águas só lá, né? Andrade, que prazer ter falado contigo. Obrigado, o prazer é nosso, meu irmão, viu? Seja bem-vindo ao lado nosso. A gente está aqui de braço aberto também pra ter vindo. Que vocês continuem representando muito bem a nossa música. Música sertaneja verdadeira. Aquilo que vocês sabem fazer, muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ah, meu Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Porque só quem é feliz que agradece a Deus, igual nós agradecemos, né, Andrade? Porque Deus nos concedeu essa felicidade, está ao lado de vocês e levando alegria, levando músicas. Fazendo o que a gente mais almeja, né, o que a gente mais gosta. É cantar. É cantar. Louvado seja Deus. E por isso, agradecido, muito obrigado a todos vocês e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. Música Música Música